Se tem uma coisa que todo mundo quer aqui na internet, cara, com certeza mesmo é ganhar dinheiro. Todo mundo pesquisa sobre isso e todo mundo quer ter a realização desse independente. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas formas, pessoal, de vocês aumentarem a renda de vocês usando a internet. E é mais ou menos assim de forma passiva, cara. Tu não vai ter que fazer nada além do que tu já faz, sabe? Honey Game e Jump Task. Vocês já ouviram falar nesses nomezinhos aí, pessoal? Atualmente eles estão trabalhando juntos e eu acho que é bem interessante. Eu acho que é um jeito bem interessante de fazer uma renda extra e quem não faz, cara, realmente deveria fazer isso. Como eu falei, é sem fazer nada, cara, então vocês devem estar confusos. Então eu vou explicar tudo pra vocês, cara, mas antes, por favor, cara, se inscreve no canal, vai dar like e comenta qualquer coisa pra ajudar aqui no algoritmo do vídeo, tá bom? Eu tô até ajudando, cara, então me ajuda aí, vai. Eu acho que é bem interessante a gente começar falando primeiramente sobre a Honey Game. Mas, pessoal, eu gosto de deixar tudo muito explícito. Por exemplo, mano, tu não vai ficar rico, não vai sustentar a tua casa com esses programas aqui. Mas fato é, cara, tu vai sim conseguir tirar uma renda extra. Eu não gosto de prometer o mundo aqui no meu canal e vocês não realizarem. Eu mostro o que realmente vocês têm a possibilidade de ganhar, eu não minto, tá ligado? Realmente, sabe, quando tu vai no mercado, mano, e o óleo da cozinha, em vez de estar 2 reais, tá tipo 15 reais. Então, com esses dois jeitos de ganhar dinheiro na internet, cara, tu vai se aliviar um pouquinho. Tu não vai ficar rico, mas vai te ajudar, mano, eu prometo. A Honey Game, basicamente, pessoal, é um serviço criado pra que os usuários, nós aqui da internet, possamos disponibilizar o uso de tráfego de rede em troca de dinheiro. É bem simples e por isso que também é uma renda passiva. Se tu não entendeu, mano, basicamente, todo dia a gente entra em um monte de site aqui na internet. Ou, tipo, assiste vídeos, sabe, como, por exemplo, esse aqui que tu tá assistindo. E a Honey Game percebeu que isso tem bastante valor pra grandes marcas. E resolveu criar esse serviço que, basicamente, com a gente tendo a Honey Game instalada, e a gente usando a internet, a gente vai juntando dinheiro. E eles vão pegando alguns dados de anunciantes. Significa que, sim, literalmente, nesse momento aqui, cara, era pra te tá ganhando alguns centavinhos assistindo o meu vídeo. Imagina, sem entretendo e estudando, cara, com qualquer coisa, tu vai tá ganhando dinheiro. Basicamente, a gente só precisa baixar o aplicativo. Também tem como usar pelo navegador, entretanto, gente, eu acho que não usa tão bem, assim, a internet, sabe? Com o aplicativo, é muito melhor, cara, e tu cria tua conta. E se tu usar esse código aqui que tá na tela, gente, tu já vai ganhar 5 dólares iniciais. E, ao mesmo tempo, cara, tu também pode convidar outras pessoas com teu próprio link. Qualquer pessoa que usar o teu link, assim como tu vai usar o meu, uma porcentagem da renda dessa pessoa vai pra ti. Obviamente, sem que a pessoa perca nada, né? É aquele sistema de afiliação padrão. Eu conheço bastante gente que conseguiu, mano, sei lá, 20 pessoas que entraram no link. E acontece que esse é outro jeito de tu ganhar uma renda passiva. Com esse código, e tu já começa com 5 dólares, e a cada 20 dólares, tu já pode retirar. Pra sacar também é muito simples, pessoal, não tem muito segredo. Basicamente, tu clica ali e tu escolhe pra onde vai. Pode ser pro teu PayPal ou até mesmo pra carteirinha de Bitcoin. Também existe a moeda da Jump Task, mas eu já chego nisso. Mas, tipo, pessoal, quanto tempo será que demora realmente pra gente conseguir esses 20 dólares? Será que é furada? A gente nunca vai conseguir chegar nesse número? Olha, na verdade, eu acho que depende bastante de ti. Na Ronegain, tu pode ligar quantos dispositivos tu quiser. Ou seja, tu pode ligar o teu celular na tua conta, Da tua mãe, mano, da tua namorada, cara, de quem tu quiser, o teu computador também. Tu pode botar todos na mesma conta que daí vai ficar somando e tu vai conseguir sacar mais rápido. Esse gráfico aqui mostra que se tu usar a internet por 4 horas por dia, E conseguir um total de 2GB de tráfego compartilhado, Tu já consegue 19 dólares. Ou seja, de novo, pessoal, na teoria, em um mês, Se tu usar a internet durante 4 dias ali com a Ronegain online compartilhando mesmo, Tu já vai conseguir tirar os 20 dólares. Que é, tipo, mais de 100 reais, mano, sem fazer nada, sabe? Só o que tu fazia antes que eu usar a internet, eu acho que isso é muito interessante. Entretanto, dá pra ser melhor ainda. Digamos que tu fica, olha só, 5 horas online por dia com a internet ali, E compartilha 5GB com 2 dispositivos. Isso aí já dá um total de, aparentemente, 46 dólares por mês. E é muita grana, mano, pelo amor de Deus. A real mesmo é que depende de quanto que tu vai compartilhar. Quanto mais tu compartilhar, tá ligado? Mais dinheiro tu vai conseguir. E pior que o negócio é real mesmo, gente. Eu já usei Ronegain, eu uso às vezes. E eu já saquei dinheiro cindelável pro meu PayPal. Sinceramente, eu só não uso constantemente, porque eu sou muito preguiçoso. Eu me esqueço de abrir, mas, cara, eu sou burro, tá ligado? Eu tô perdendo dinheiro com isso. Outra coisa bem interessante da Ronegain é que todo dia eles te dão um presente, assim. Todo dia tu vai poder abrir esse presente e tu vai ganhar alguns créditos. Sinceramente, eu nunca ganhei muito, mano. Mas vai que alguém dá sorte, né? Eu sei que alguns de vocês podem estar achando estranho, cara, E se perguntando se realmente esse aplicativo é seguro e tudo mais. E eu posso dizer, pessoal, eu afirmo que é assim. Basicamente, tudo é criptografado, cara. E nenhum dado é armazenado de uma forma indevida. E pra melhorar mesmo, gente, a Ronegain só faz parceria com grandes empresas, assim, bem confiáveis. Eu acho que a maior prova que é seguro mesmo é porque todo mês esse aplicativo aí recebe mais ou menos 1 milhão de novos usuários. E se tu for olhar as avaliações, cara, pra tanto usuário que tem, sabe, realmente é muito boa. É quase 5 estrelas. Mesmo com isso sendo muito interessante, né, mano? A ideia é ganhar 100 reais por mês sem fazer nada, cara. Pode pagar tua internet, Netflix, olha só que interessante. Mas eu tenho mais uma notícia aqui junto com a Ronegain. Cara, como eu falei no começo, eles começaram uma parceria com a JumpTask. Que promete deixar o serviço, assim, melhor ainda, mano. Porque além de tu ganhar mais dinheiro dentro da Ronegain, também são menos impostos que tu paga. Além disso, na verdade, também tu vai poder sacar a qualquer momento. Sem esperar chegar nos 20 dólares. Só que vai ser em um outro modo de saque que é no formato de criptomoeda da JumpTask. Que essa criptomoeda aí se chama JumpToken. Sinceramente, o bom de ser integrado a JumpTask junto com a Ronegain é que tu pode investir o dinheiro que tu ganhou literalmente sem fazer nada. Imagina só, tu tava usando a internet ali, cara, ganhou dinheiro por conta disso. E ainda tu vai fazer um investimento, eu acho que é muito interessante. Tu vai precisar de uma carteira de criptomoeda que tenha suporte à rede BSC. Relaxa que tudo isso é bem fácil, tá, gente? Tem uma extensão no Google que te ajuda com tudo isso também. E tem muito vídeo no YouTube ensinando a configurar uma carteira. Se tu não curte criptomoeda ou não quer investir ou não entende nada, cara, tu ainda pode usar a sua Ronegain, ganhar o dinheiro lá e sacar pelo PayPal tranquilamente. Mas é realmente uma maneira bem interessante de uma pessoa novata sem começar esse mundo de criptomoeda. Até porque tu não vai correr o risco de acabar perdendo dinheiro nesse processo. Porque a grana que tu tá investindo, o cara vende uma renda passiva. Tipo, tu não fez nada pra conseguir ela, sabe? Por exemplo, um dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, o cara JumpToken tá atualmente valendo mais ou menos 11 reais. E imagina tu guardar um monte de JumpToken e no futuro ela valorizar tipo Bitcoin, tá ligado? Tá, que nem o Bitcoin é impossível, mas pode valorizar. Eu espero que vocês peguem essas dicas e realmente realizem, pessoal. Basicamente é farmar dinheiro de graça. Mano, eu sei que tu usa a internet o dia inteiro, então na moral, baixa a Ronegain. Fica juntando dinheiro no final, saca? É uma rendinha extra que vai te ajudar. Não vai mudar tua vida da água pro vinho, mas realmente vai melhorar. Não se esqueça, pessoal, de passar uns outros vídeos aí que eu ensino como crescer no YouTube, como ganhar dinheiro na internet e tudo mais. É isso, até o próximo vídeo, se inscreve, dá like, até a próxima e tchau.